O filho da mãe, pega Jack, vai Jack, pega Jack, vai Jack, cuidado Pega Jack, pega Jack, cuidado Meu pai do Jack fica sem os dentes que ele deu de morder o focinho Deixa eu ver essa gengiva aqui Eu não tenho dente nenhum ainda Se bem que tem as fresas ainda Tá bangando, vai E no vídeo de hoje a gente vai tá levando a surpresinha ali ó pro cunhado meu Pro cunhado não né, vamos tá levando pro potro dele A gente conseguiu um apoio né, todo mundo sabe Da suplementação cavalo forte Hoje é o mês aniversário dele Vakrama Hoje ele tá completando 5 meses de vida E a gente vai tá mostrando Quem acompanha lá no canal de Ju Vaqueira Viu que o bicho é bonito O bicho é diferenciado Vakrama E eu já tô iniciando o vídeo aqui Vakrama Que é uns Uma semana atrás mais ou menos A gente veio aqui na vila E eu passei por cima de uma bicicleta Vakrama Passei por cima da bicicleta Você é criança, explica É, sem tá com o menino O menino colocou a bicicleta Eu parei no supermercado lá Vakrama E o menino colocou a bicicleta deitada na frente do carro Eu só taquei primeiro no carro e arranquei Passei por cima E a bicicletinha virou só um 8 Agora eu vou ter que pagar outra bicicleta O problema Vakrama Que o menino tinha pegado a bicicleta emprestada de outra E esse menino é gente simples assim Daqui da vila de Fátima Não tem condição de dar outra bicicleta pra essa menina Aí agora nós vamos ter que comprar outra bicicleta Bora, bora Vamos tá chegando lá na vila de Fátima Ver nessa bicicleta se vai dar certo a gente tá comprando Porque a bicicletinha da menininha virou só o 8 Nem tem como reformar A bichinha estourou os dois pneus e amassou tudo Sorte que não estourou o pneu do carro aqui nem nada né Graças a Deus, senão o prejuízo era maior Parece que tem uns ali mansando uns boas aí Deu bom, vou até parar aqui né né É, você fez uns boletos Depois tem que pagar uns boletos É, olha o moto ali ó, tu tá vendo né Semanas atrás nesse mesmo trajeto É, semanas atrás nesse mesmo trajeto Ah, já tá na bicicleta, ainda bem que tá na calçada Você que eu dirijo? Fazendo mesmo esse trajeto aqui em Vakrama Parei nesse mesmo encadinho aqui ó Ô Vandinho Coloca um pão de bicicleta Ai Vakrama a bicicletinha como é que ficou aqui ó Pra não falar que é mentira Já tem tempo que ela tá aqui, tá? Só poeira Aqui não passa a me matar burro de tirinha não Mas não Tem que ser a outra mesmo Ai a outra que tem aqui Vakrama Ela tem que se levar Ai Vakrama a bicicletinha Pegou, fez negócio É, tudo sujo No dia eu parei o carro desse jeito aqui Vakrama O menino deitou a bicicleta aqui na frente O valor que eu paguei a bicicleta Tá ralendo Vakrama, já chegamos aqui na roça de seu Geraldo Comprei uns medicamentos aqui pra tá dando pra nossos animais É, tem uma vaquinha, um bezerro aqui que tá meio desnutrido E acompanha no canal de Ju, viu que ela deu esse presentinho aqui pra seu Geraldo Já tem tempo Trinha já tem uns dois anos né Foi mais, dois anos Tá aqui ó Essa pistolinha pra vacinar Não tá preparando aqui Ó menino reprodutor da fazenda aí Vakrama ó A cachorra parece que é maior que ela Mas tá valendo Vamos comprar uns remédinhos Vem um cara aqui pra comprar os bezerros aqui Primeiro que ela descarta Tá valendo Você vem bichão Ó Vê semana que vem a gente vem Ó Jack Ué Vê semana que vem a gente vem aqui Vai querer mais pra tá Vê se vai capando esses bezerros tudo Vê se eles engordam Vender agora como bezerro não tá compensando não O cara não tava querendo pagar mil reais nesses bezerros O de Ju é o mais bonito também que tem Fetado Pensa a Deus Ainda bem que a mulher Tem uns bons Soube investir Na genética Eu não soube investir na genética A vaquinha minha também aqui A vaquinha Angus A vaquinha também tava vendo Vão que ela tá até gorda Bonitona Um fidel aí Tem barriga Agora que bebeu água Que encheu essa barriga Com as pernas brocas Mas você vai arrumar as mangueiras pra fazer estilinho seu Geraldo Esse aqui não é porquinha não Não é não? Não Imagina uma preda pra colocar aí menino Isso é gravata Na vaquinha Gravata? Ela furgou agora aí Divogada Divogada né Bora vacinado Boiada Ele parece ser a risco viu Olha meu garrotão aí Eu acho que eu sou uma tropeira também Vixi o medo da carrapata Olha o carrapatão ali É pra aumentar o peso O carrapata é maior que ele Olha então Tira um pouco lá do remédio Pra brigar no carrapato Pegou o mais difícil Pegou o mais difícil Se você não tá aguentando a segurar Você quer ver se você segurou o meu Olha o seu Não vai ter Ai fia Graças a senhora Ai Também tô mais duas e meia de peso Matou Matou? Matou? Tira pra você laçar de novo Assim laça Dindo Nossa é bom agora não laça Segura Dindo Olha a mansinha Fala segura Dindo Me força Pode ir Oh meu Deus O que meu bezerro tem a ver com isso? Pega ela, derruba ela Torça o pescoço dela Não É gol Não é gol não Não é gol Segura Dindo Agora é meu garrotão Aí não Aí não Ele é quanto? Ele é quatro? Quatro É vagará Mas agora a gente tá descendo aqui Na manga Aqui embaixo Pra tá pegando O cavalo Já vai tá montando nele Continuando a doma dele Tava lá um Sobrinho do Temer Maldito Aí o Jean Teve que separar Porque já tem uma hora Quase nós tá rodando Atrás desse Desse cavalo Olha onde o bichinho tá aqui Quase que eu volto pra trás Que eu e de longe Olha Fica camuflado Olha Olha onde o bicho fica Você tá doido Trem Fica esconder desse jeito Jean Na câmera Acho que nem dá pra ver direito E eu vim rodando Ele já ia voltar Por isso que a gente não pode desistir Tem que ir até Último fôlego Pra quem não sabe pra caramba Jean tá domando esse Outro aí Ele que é o O irmão do Sobrinho do Temer Maldito Olha a cara dele E aí vai Tudo na paz Falou de capar Você deu Uma vira rota E voltou né Né Esse trem não é bom não né Capar né Esperar Jean Ele desce ali pra baixo E Se você descer pra cima Você É É top né Você fica Jack Você vacila Jack Pegou Ó Fio da mãe Pega Jack Vem Vai Jack Pega Jack Pega Jack Pega Jack Vai Jack Cuidado Pega Jack Pega Jack Cuidado Jack Cuidado Ah menino Depois que o Jack Fica sem os dentes Que ele Deu de morder o focinho Ele não tem dente nenhum No focinho mais Ah Ele machucou o focinho Será que foi Jack mordendo Jack não tem dente na boca mais Você Jack Deixa eu ver Se eu agendigo aqui Pera aí Eu não tem dente nenhum Se bem que tem as fresas ainda Tá bangando Vai Dá pra você semana que vem Vai O que que Jack fez É Vacarama Jean Foi lá buscar a tropa Já montada no carro ralão Hoje É a segunda montada né Segunda montada E olha Uai Agora que eu tô vendo Urra Dominique tá bonito Menino Tá pega Uai Ela tá clareando Quanto tempo Dominicona De Ju vaqueira Uai Ela vai ficar É baia Mas tá diferente Menino E a estrelinha é essa daqui Jack ralão Mas tá suja Ó o bitão Eita nossa Você já me viu também Do vídeo Passar de Ju Mas olha Mexeu com ele Ele não gostou muito A gente mexia com ele não Mas deu uma Cavalaiada Suplementação Cavalo forte Que ele vai tá usando agora Menino Você tá doido Agora tá pegando ele ali agora Alex é abusado moço Já deu seu show Já deu seu show Já Pronto Agora pode pegar né Já deu show já né Ah Tem que ficar pra lá e pra cá Toda hora né Vem não Vem não né É Agora é oficial O outro Major vai tá Também Tomando a suplementação Cavalo forte Bora ver Daqui uns 45 dias Bora ver Como é que o bicho Vai tá Então Bora Bora Vacrama Curta o vídeo Compartilha E se inscreva no canal Valeu Vacrama Tchau Tchau